Marcai na cabeça Trabalhem, trabalhem, trabalhem sem parar Trabalhem, trabalhem, trabalhem sem parar Cansamos, cansamos, cansamos de trabalhar Cansamos, cansamos, cansamos de trabalhar Livres queremos estar Mas não, não! Você é um lixo! Você, frentinha emprestada! E você, hein, vai na frente, Fábio? Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo E tem coragem de começar por si mesmo A rotina é uma máquina de emergência Diga não ao trabalho escravo A Associação! A 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 Obrigada.